E breu? Ah, breu também, cara. Eu não sei, sabe? Funciona só bem, aí tem um breu que o Gabriel usava lá em 2008, foi para Berlim, ele sempre falava do breu, o meu quebrou, eu falei, me dá isso, é pirastro schwarz, que ele é bem forte, pirastro preto. E aí eu comprei, desde então. Está funcionando, tem que trocar. E um breu dura quanto, mais ou menos, para você? Você sabe dizer? Cara, 20 anos. É, durou muito, né? É, é só não quebrar. É isso que eu falo com o pessoal, a pessoa diz, ah, mas um breu 120, 130, mas quantos anos vai durar? Não, sem brincadeira, 20 anos. Mas é assim, eu sou meio maníaco, sou meio chato. Então, eu peguei o breu, eu ponho a caixinha aqui, eu passo o breu, acabei, no mesmo instante eu fecho ele, ele tem aquela, aquele paninho, e ponho na caixinha, virado para a espuminha, fecho e ponho na caixa. Eu tenho essa, eu já quebrei muito o breu, quando criança. Porque é assim que ele dura um pouco, se você quebrar. Exatamente. Se você não quebrar. Então, mas é um hábito, um reflexo. O meu breu, ele sai da caixa, é usado e volta imediatamente. E já põe de volta na caixa, dentro do case. Ele não fica ali dando sopa. Aí ele dura, 20 anos. É.